Música Quando os animais estão acordados, eles percebem constantemente o ambiente externo por meio dos receptores sensoriais e planejam e reagem a essas informações. Agora, quando dormem ou estão em estados semelhantes a dormir, porque nem todos os animais dormem como os mamíferos o fazem, os sistemas nervosos de alguma forma bloqueiam ou diminuem as respostas somáticas e voluntárias que viriam dessa percepção sensorial do ambiente externo. No caso dos mamíferos, a clara dissociação entre as funções do córtex e a entrada de informações sensoriais e as respostas motoras, por meio de mecanismos que impedem esses estímulos sensoriais de serem processados, como o fechar dos olhos, que impede a entrada de luz, bloqueio de transmissões de impulsos sensoriais ao córtex, quando eles atingem o tálamo, por exemplo, e assim em diante. Agora, o contínuo monitoramento inconsciente do que ocorre no meio interno do corpo e as respostas adequadas nunca param. Ou seja, temos um controle autônomo dos órgãos viscerais pelo sistema nervoso, estando os animais dormindo ou acordado, estando a gente dormindo ou acordado. Muito bem, neste vídeo, vamos falar sobre a organização morfo-funcional do sistema de controle visceral. O que chamamos aí de sistema nervoso autônomo? Focando nos mamíferos, focando nos animais mamíferos. Vamos aqui começar a entender o arranjo do sistema nervoso autônomo. Agora, para entender plenamente este vídeo, é crucial que você já tenha assistido o vídeo sobre a organização funcional básica do sistema nervoso, o qual deixarei o link na descrição deste vídeo. Não fique boiando! Muito bem, voltando aqui. Classicamente, o sistema nervoso autônomo vem sendo abordado conforme ele foi primeiramente definido lá no fim do século XIX. E essa definição inclui apenas os neurônios eferentes, ou seja, os neurônios motores, e os neurônios intestinais, e os plexos intestinais nervosos. Excluindo, portanto, dessa definição, os neurônios aferentes, os neurônios sensoriais. Bom, atualmente, sabe-se que existe uma série de aferências lá dos órgãos viscerais que percebem estímulos dolorosos, estímulos químicos, como os gases do sangue, ou outras químicas do corpo, como a glicose, e estímulos mecânicos, especialmente associados ali aos órgãos que são ocos, como o estômago, os vasos, o coração. Muito bem. Aqui, eu abordarei a visão clássica, que concentra na maior parte das coisas, né? Essa abordagem motora do sistema nervoso autônomo. A parte sensorial eu venho abordando nos diversos vídeos, espalhados aí, né? Nos diversos sistemas fisiológicos, quando isso é pertinente ao contexto da explicação. Então, focaremos aqui a visão clássica, na qual a parte motora do sistema nervoso autônomo recebe ênfase. Muito bem. Visto isso, temos que lembrar que, após o processamento das informações sensoriais no sistema nervoso central, emergem comandos motores que controlam as funções dos órgãos efetores. Agora, esse sistema de integração entre o sistema nervoso central e os órgãos efetores, o sistema nervoso motor, ou eferente, tem dois componentes básicos, o somático e o autônomo. O sistema somático é o sistema que atua tipicamente por controle voluntário e consciente. Os neurônios motores somáticos, que emergem do sistema nervoso central, inervam os músculos esqueléticos. Para entender isso melhor, veja também os vídeos sobre o sistema muscular esquelético, que deixarei na descrição deste vídeo também. Ok? Então, muito bem. Voltando aqui, os neurônios eferentes do sistema nervoso autônomo, ao contrário do somático, digamos assim, funcionam involuntariamente, sem controle consciente, e modulam a atividade das vísceras, controlam as funções viscerais. Primeiramente, vamos fazer uma comparação anatômica entre os sistemas motores somático e autônomo. No caso do sistema somático, os neurônios motores partem do sistema nervoso central e inervam as fibras musculares esqueléticas. Ou seja, os corpos celulares desses neurônios se encontram no sistema nervoso central e seus axônios percorrem a periferia do sistema nervoso central, formando sinapses diretamente com a musculatura esquelética. Por outro lado, no sistema autônomo, temos uma grande diferença. Há dois neurônios entre o sistema nervoso central e o órgão efetor. O neurônio que emerge do sistema nervoso central é o denominado neurônio pré-ganglionar. Esse neurônio pré-ganglionar fará sinapse em algum gânglio periférico com o neurônio que denominamos pós-ganglionar. Esses neurônios pós-ganglionares, por sua vez, inervam os órgãos efetores viscerais. O sistema nervoso autônomo tem três divisões principais, que são o sistema simpático, o parasimpático e o sistema nervoso entérico, que é um conjunto de plexos nervosos que se associam à musculatura e outros tecidos que formam o trato gastrointestinal, incluindo ainda o pâncreas e o sistema biliar. O sistema nervoso entérico mereceria uma explicação à parte, portanto, não aprofundaremos sua explicação aqui, mas temos que dizer que ele se encontra subordinado à interferência do sistema simpático e parasimpático. As divisões autonômicas simpática e parasimpática são divisões anatomofuncionais, e usamos o local de partida no sistema nervoso central para designar cada via a uma das divisões. No caso, os neurônios pré-ganglionares da divisão simpática emergem da região toráxica e lombar da medula espinhal, especificamente da primeira toráxica, T1, até a terceira lombar, a L3. Por outro lado, na divisão parasimpática, os neurônios pré-ganglionares se originam lá na região cranial, no tronco cerebral, e também emergem ali da região sacral, de S2 a S4. Em síntese, a origem dos neurônios pré-ganglionares é tóraco-lombar na divisão simpática e crânio sacral na divisão parasimpática. Vamos agora comparar algumas coisas em relação aos neurônios pré- e pós-ganglionares entre as divisões simpática e parasimpática. Bom, além da origem diferente no sistema nervoso central, os neurônios pré-ganglionares da divisão simpática tendem a ter um axônio mais curto em relação ao do sistema parasimpático. E o contrário a gente observa para o neurônio pós-ganglionar, onde o do sistema parasimpático é mais curto em relação aos neurônios pós-ganglionares do sistema simpático. Descrevemos esses neurônios de acordo também com os neurotransmissores sintetizados e que são liberados pelos seus terminais axonais. Temos neurônios colinérgicos, que secretam o neurotransmissor acetilcolina na fenda sináptica. E, em ambas as divisões, os neurônios pré-ganglionares são colinérgicos, ou seja, liberam acetilcolina nas sinapses, que fazem justamente com os neurônios pós-ganglionares lá nos gânglios periféricos. Já os neurônios pós-ganglionares podem ser colinérgicos, como dito, liberam acetilcolina, ou adrenérgicos, os quais sintetizam e liberam noradrenalina. Na divisão simpática, a vasta maioria dos neurônios pós-ganglionares são adrenérgicos, e na parasimpática, colinérgicos. Os neurônios pós-ganglionares do sistema simpático, que inervam especificamente as glândulas sudoríparas, são colinérgicos. Existem também neurônios parassimpáticos do trato gastrointestinal, que liberam outras moléculas, como o óxido nítrico. Mas isso são mais exceções em relação à regra que a gente está falando. Agora, a título de generalização nesse sentido, podemos então resumir da seguinte forma. Todos os neurônios pré-ganglionares liberam acetilcolina, ou seja, são colinérgicos, tanto no sistema parassimpático quanto no simpático. Agora, em relação aos neurônios pós-ganglionares, a maioria dos neurônios parassimpáticos são colinérgicos, enquanto que os do sistema simpático, embora podem ser colinérgicos, em sua maioria são adrenérgicos, ou seja, liberam noradrenalina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho